Pois bem, hoje eu me dediquei a falar sobre suicídio. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o José Nácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu estou com um problema técnico aqui da gravação, então, quando você assistir esse vídeo de tela cheia, você vai ter que abrir a tela toda, colocar em tela cheia, aí vai ficar legal a transmissão e a visualização aqui. Para você assistir essa gravação aqui. Eu resolvi fazer um ao vivo, mas eu ia gravar o vídeo normal, mas eu resolvi fazer o ao vivo, sem deixar disponível no YouTube. Quem puder assistir agora ao vivo, vai ter a sorte de assistir. Quem não puder, eu vou deixar disponível. O tema que eu escolhi hoje é para falar sobre suicídio. Sim, suicídio, suicídio é um tema que precisa ser tratado na sociedade de hoje. E a gente tem medo de falar sobre suicídio. E eu estou entrando na questão do suicídio aqui, é porque aqui na minha cidade houve um suicídio esses dias. Uma pessoa suicidou. E isso me fez, eram muitas reflexões filosóficas em minha mente. E me fez relembrar muitos filósofos, pensadores que refletiram sobre o suicídio. E eu estou trazendo essa reflexão aqui para o meu canal do YouTube. Eu ia gravar um vídeo, um vídeo normal, ia editar, mas acho que é mais fácil, simplificado e melhor se eu gravar o vídeo assim de forma direta. Então eu vou começar pensando da seguinte maneira. Vou ser bem filosófico. Como o suicídio é visto? O suicídio seria uma libertação da alma desse cárcere, desse cárcere que é o corpo? Isso seria bem uma visão bem gnóstica. Que o corpo é um cárcere da alma. É um cárcere que foi deixado preso aqui. Isso seria uma visão bem espiritualista ao Bignes dos cátaros. Cátorosfera foi considerado um aceito dentro do próprio cristianismo, na Idade Média, que eles acreditavam que esse corpo era uma prisão da alma. Nós estávamos presos aqui. Então, vamos pensar. Estou pensando da seguinte maneira, da primeira maneira de bem gnóstico. que o corpo é um cárcere da alma e para se libertar você teria que mexer o corpo morrer para a alma se libertar. E lembra muito um texto da O Cárcere da Alma, de Souza Cruz, que a gente lia nas alas de português sobre poesia romantista. Mas, numa visão ateu, existencialista, essa vida é um absurdo. E essa vida é um absurdo e sem sentido. E nós aqui nessa terra somos um erro. E o único sentido que se vê, para acabar com esse erro, é dando fim à própria vida, que é cometendo suicídio. Aí você iria cometer suicídio porque a vida é um erro, um absurdo. E para dar fim a esse erro, você teria que dar cabo da própria vida. Está entendendo aqui como essa é a perspectiva? E agora vamos um pouco mais além. Uma segunda perspectiva, sua vida só vai ter sentido se acaso você entregar ela a Deus. Aí, posso te perguntar, Josinácio, como é que é essa perspectiva de entregar a vida a Deus? Porque as coisas ao redor, o mundo, não tem sentido. Você não vê sentido. Então, o único sentido da vida que você encontra é você entregar a sua vida a Deus. E como essa experiência de entregar a vida a Deus? Você vai ter que ir muito pesquisar a vida de alguns santos da Igreja Católica. e alguns budistas. Onde eles entregam a vida a algo maior, a um sagrado, a um divino. E aqui no questão mais ocidental, você poderia muito bem pesquisar sobre a vida de São Francisco de Assis, Teresa Dávida, São João da Cruz, São Domingos Gusmão. São santos que entregaram a vida a Deus. e a vida dele só fez sentido depois que ele entregou essa vida a Deus. Estava e acredita em Deus. Essa crença de Deus é meio bagunçada em sua mente. A primeira colocação do ateísmo, bem difícil de ser envolvida, que a vida não tem sentido. O único sentido da vida é dar cabo da própria vida. Ou a nossa existência é um erro. E para acabar com esse erro, era dar cabo da própria vida. E a segunda coisa que ainda o pé para dar sentido à vida, para não entrar nessa linha do suicídio, é você entregar a sua própria vida para a evolução da humanidade. Aí você pode perguntar como assim entregar a vida pela própria evolução da humanidade. Você pode pegar muitos mestres ali como Jesus, Buda, Zoroastro, tantos líderes religiosos que entregaram a sua vida por um amor à humanidade. São homens, mestres, pessoas que algumas consideram pessoas iluminadas que entregaram a vida pelo bem da humanidade. Eles acreditaram que a vida deles só teria sentido se eles entregassem para a evolução da humanidade. Então, eu estou trazendo aqui uma reflexão sobre o suicídio, a perspectiva da vida. Se você entrou aí agora, que eu vi que você entrou, volta um pouco para trás o conteúdo e assista o comecinho que você vai ver a perspectiva que eu estou trazendo. Mas, continuando aqui, eu quero dizer qual o sentido da sua vida? Aí você pode perguntar, pensar qual o sentido da sua vida. Ah, o sentido da minha vida é a família. Não. O sentido da sua vida não é a família. Porque, passo a passo, a gente fica decepcionado com a família. Passo a passo, a gente fica triste com a família. Então, o sentido da sua vida poderia ser a família de uma forma mais universal, que você luta para a unir as famílias do mundo. Você luta, o sentido da sua vida seria você uma causa universal para todas as famílias do mundo. Aí seria uma coisa grande que você está lutando. Aí teria o grande sentido. Você está lutando para que as famílias continuem unidas. Mas, uma segunda perspectiva aqui, o sentido da sua vida seria a pessoa amada. muitas pessoas, já vi muitas pessoas cometerem suicídio porque a pessoa amada deixou de amar. A pessoa amada decepcionou. Criou muitas expectativas em cima da pessoa amada, então teve que cometer suicídio porque colocou a sua vida, toda a sua esperança, todas as suas expectativas em cima da pessoa amada. Então, a pessoa amada não é o seu sentido de vida. Quem pensa assim, quem coloca o sentido da vida em cima da pessoa amada vai acabar se decepcionando e vai acabar cometendo suicídio. Algumas pessoas são até piores. Mata a pessoa amada porque a pessoa amada decepcionou e ainda depois pega e mata a si mesmo. A complexidade da vida humana, quando você entrega a sua vida a um propósito vazio e pequeno. Eu costumo dizer que hoje a pessoa que comete suicídio é porque ela deixou de encontrar sentido na vida. Deixou de encontrar sentido na própria existência. E ela não tem uma essência. Essência que eu falo aqui é algo durável. É algo imutável. O sentido da sua vida vai ser sempre quando você encontra algo imutável. Eu faço filosofia. Para mim, filosofia é algo imutável. Filosofia é algo grande. É algo profundo para mim. Então, essência. Eu luto por uma essência que é a filosofia. Então, por mais que as coisas mudem, por mais que as coisas estão em transformação, você tem que sustentar uma essência daquilo que seria imutável. Passa o dia, passa a noite, passa a tempestade, passa as dificuldades, mas você tem a essência. Por isso que muitos místicos ou santos ou pessoas que meditam, eles têm uma essência grande dentro deles. E é bom pesquisar sobre isso. Então, a única coisa que eu posso trazer para você é você encontrar algo que é imutável para você. Não agarrar apenas a sua família porque a sua família decepciona você. Não agarrar apenas a pessoa amada porque a pessoa amada ela pode morrer, ela pode decepcionar você, ela pode não suprir as suas expectativas. E o que eu penso, o que eu trago aqui é que você tem que ver a vida de uma forma mais profunda em si mesmo. Seria quase entrando dentro da própria linha de pensamento dos estoicos. Quem foram os estoicos? Pessoas que deixaram de se preocupar com o mundo ao redor, com o macro mundo e começaram a se preocupar com o micro mundo. Começaram a se preocupar com o autoconhecimento. Começaram a aprofundar dentro deles mesmos. Estou caminhando aqui a uma direção para você em perguntar a você qual o sentido da sua vida? Qual a direção que você quer seguir? Qual a direção que você está? às vezes a gente vê que a nossa vida está desconecta do nosso propósito, desconecta do nosso sentido de vida. Aí cria um vazio imenso dentro da gente, um vazio que nos trava, um vazio que às vezes dá desassossego de alma. A gente fica gritando por socorro. então a direção nossa seria uma direção que a gente caminha em direção à morte. A gente vê a morte em todo lugar, vê sofrimento em todo lugar. alguns existencialistas acreditam que a vida não tem sentido, que a vida é um absurdo, que a vida é sofrimento. E as nobres quatro e as nobres verdades do mundino é dizer que a vida é tocar primeiro que a vida é sofrimento e o sofrimento da vida é culpa do apego. A gente tem muito apego. A gente apega as coisas, apega a família, apega ao corpo, apega a bens materiais. E quando os bens materiais não conseguem suprir mais, a gente quer cometer suicídio. E quando a pessoa amada deixa de suprir as suas necessidades, você quer cometer suicídio. E quando o mundo ao seu redor entra em caos, você dá um desassossego. enorme de alma. E o caminho que eu estou mostrando aqui é a reflexão. É você refletir sobre a vida. Você trazer uma vida aplicada em si mesmo. Uma vida que te move. E não é todo mundo que vai fazer isso. Não é todo mundo que vai ter pique de refletir sobre a sua vida. De encarar os seus demônios. De conhecer a si mesmo como Sócrates falava. Um caminho, uma jornada que você escolhe para si mesmo. Porque o suicídio muitas vezes é quando você encara é quando você e a pessoa comenta suicídio porque é quando a pessoa consegue ver os demônios dela e não consegue lutar com os demônios internos dentro dela. A pessoa vê as dificuldades e não consegue lutar com as dificuldades. Falta autoconhecimento. Falta profundidade em nós. Falta profundidade em nossa sociedade. Nossas referências são fracas. Nossas referências de humanidade são referências que não tem profundidade nenhuma. E isso reflete nosso mundo. Isso reflete em nosso mundo. Um mundo que caminha às vezes em uma direção difícil. quando a pandemia começou muitas pessoas cometeram suicídio. Muitas pessoas começaram a ver que tinham medos que não tinham. E a caminhada que eu estou trazendo é uma caminhada reflexiva. Até minha voz está mais calma, mais de reflexão. Porque eu estudo filosofia mais é que eu estou trazendo uma reflexão. Aprofundamento de conhecimento. Aprofundamento da própria vida. Perguntar quem somos. Perguntar quem é você. Para onde você vai. Qual o sentido da sua vida. Qual o seu propósito de vida. Uma pessoa sem propósito está apta ao fracasso. Uma pessoa que não tem sentido de vida está apta ao caminho do suicídio. Ao caminho da depressão. Estou trazendo a filografia aqui para refletir sobre a vida. Eu trouxe no começo desse vídeo dessa live aqui. Perspectiva dos gnósticos. Perspectiva dos ateus. Uma perspectiva mais religiosa. Estou trazendo perspectiva. Agora estou colocando a minha opinião. Uma pessoa sem sentido está apta ao fracasso, ao suicídio, ao pior. Um sentido profundo. Um sentido que tem essência. essência. E o que estou trazendo aqui é ter essência. A essência, aquilo que é imutável na metafísica, a essência seria aquilo que é imutável. Aquilo que te dá potência de ser, de agir, de se transformar. Hoje, o que mais me toca nos meus estudos é saber qual é a essência dos meus estudos? Qual é a essência da minha vida? A gente fala de consciência. Estava conversando esses dias com Regiane, uma mulher que tem que um dia fazer uma live com ela. Ela falou que a gente fala de consciência, mas essência, quando a gente fala de essência, se torna uma coisa mais pura. Essência é uma coisa que é imutável. Uma coisa que é eterna. Como falava o Parmênese, o ser que é eterno. o ser que é imutável, o ser que não muda, o ser que continua em si mesmo. As pessoas se agarram a Deus eterno, imutável. Existe até um ateísmo humanista que é trabalhar pelo bem da humanidade. Trabalhar pelo bem do mundo. O ateísmo humanista é que existe uma essência em buscar o bem da humanidade. Em buscar algo que concilia todas as pessoas. Trabalhar pelo mundo melhor. Em buscar uma essência também, buscar Deus. Estou trazendo isso aqui. busque coisas maiores e mais profundos para você mesmo. Chegue de ser raso. Sende um pouco mais profundo. Não precisa de muito conhecimento, mas lute por uma coisa que é profunda e que tem essência. fuja das banalidades da vida. Com esse corona, esse coronavírus aí, com essa pandemia, muitas pessoas perceberam que elas não têm profundidade, não têm força para suportar um momento de crise. E na crise é onde mostra as pessoas que são realmente fortes, as pessoas que realmente estão preparadas e as pessoas realmente que têm posição em caminhar e refletir e trazer uma reflexão para o mundo. E finalizando aqui essa pequena live, estou trazendo essa reflexão filosófica. Eu não fui aqui fundamentalista, eu trouxe um ponto de vista ateu, eu trouxe um ponto de vista religioso, trouxe também um ponto de vista humanista, que humanista, às vezes a pessoa é ateu, mas ela é humanista, acredita às vezes na humanidade, acredita no bem da humanidade. Trouxe aqui três pontos de vista para refletir. Novamente, finalizando o vídeo, dizendo quem é você, para onde você vai, quem você quer da vida. Beleza? e que com Deus você acredite em Deus e boa jornada para você e bom progresso em sua vida. Muito obrigado e fui. E fui.